Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Manoel Mano Pra quem me conhece, também me chamo Manoel Mano Sejam todos bem-vindos, bem-vindas aqui no canal Manoel Mano Que vos fala Se você ainda não é inscrito é porque não me conhece Então corra lá, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe o vídeo E se inscreva no canal Ativa o sino das notificações importantes E no vídeo de hoje Vamos falar, mostrar a feira E a partir de hoje Vou trazer aqui no canal, todo sábado Um novo quadro Que se chama Tô na feira Beleza? Esse novo quadro Vamos falar sobre, obviamente Os feirantes Mostrar a feira pra vocês Que me seguem aqui Pra você que ainda não segue, mas vai continuar Vai passar a seguir agora Mostrar sempre a feira Trazer relatos diferentes Depoimentos Então, já peço aqui pra você que venha compartilhar esse vídeo Amargosa Culturamente é muito rica Então, o objetivo aqui é esse Vamos que vamos Vamos pra feira Estamos aqui em frente A feira de verdura A feira de verdura Verduras Verduras Então, do lado direito Verdura E do esquerdo Verduras também Então, é o maior É o maior pavimento Em si Pavimento De cobertura É a feira de verdura Que é a maior em si Porque vai até Quase lá do outro lado E volta as outras Aí Lá atrás No fundo Tem a de Bem no fundo Tem a de Roupa Mais embaixo Tem De outras Coisas Mais embaixo Tem a de Carne fresca De Carne fresca Logo mais embaixo Tem a de Carne de sol Do lado Do outro lado Tem o Barracão Que é de farinha É Mas do lado Do barracão Tem a feira Tem a de fato Que hoje Eu não vou Mostrar todos Esses Mas Né Nos próximos É A gente Eu trago aqui Pra vocês Tá bom E aí vocês Já podem Ir deixando aí Seu comentário Onde quer Se conhece Alguém Algum feirante Que tenha É Feira Já pode deixar aí Que a gente vai É Pra Entrevistar Pegar um Né Alguma fala Tá certo Esse quadro Tá Começando É É o primeiro Né Então Vai ter muitos 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 Vários 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 É Tô na feira Esse é o nome do quadro Tô na feira Então Vamos fazer Todos os sábados Se Deus permitir Iremos Iremos estar Por aqui Iremos estar por aqui Tá bom É Vou dar uma volta Zinha ali Coisa Não Muita Até mesmo Pra o vídeo Não se alongar muito Vou só dar uma volta Mostrar algumas coisas Sempre que eu Sempre que eu dou uma volta Aí sempre para alguém Pra Querer falar Ou só pra curiosidade Porque aqui não é muito comum Então Mas por curiosidade mesmo Ai Tem Essa galerinha aí Os meninos Novos Tipo Ah Essa câmera aí É boa Pequenininha Tudo mais Esse celular Então Não tem muito Esse porque eu gravo com câmera Gravo com celular E gravo com câmera Então quando se vê Um Todo um equipamento Né Um tripé Um Então Já Meio que Então A gente sempre Encontra alguém Que para Eu Né Particularmente Aí me para Pergunta Grande americano aí Fazendo feira Hein negão Então Como A gente costuma dizer Principalmente Aqui na feira Vamos dar um giro Para mostrar para vocês Mais uma vez Né Volta Falar Que não é a primeira vez Que eu estou mostrando A feira aqui E Vai ter Muitas outras vezes Né É Com esse quadro aqui Todo sábado Iremos estar na feira De repente Um dia Fazer uma live Ou vários dias Né Depende também Da aceitação Do público Né Você tá gravando Tá gravando Tá gravando Tá gravando Então A partir do próximo sábado Vamos estar Tá vendendo Oi Tá vendendo aí Não Eu tô fazendo um quadro Aqui Eles fazem um quadro Aqui Na feira Que é Tô na feira Então Se quiser fazer parte Do quadro Aí Se quiser falar alguma coisa Onde é Que você mora De onde é Você tá trabalhando Na conferência Aí carregando As conferências Então já aproveitar E como é Que é aí Essa Né É Porque é um trabalho Onde Onde você Trabalha muito E ganha pouco É Então eu acho Que tem que ser Mais valorizado Até porque tem Muitas Que Quanto é Um frete Depende Do lugar De venda Dez reais Dez reais Pra onde? Catiara Então Por exemplo Você sai daqui Pra ir lá Na Catiara Que é muito longe Então por dez reais Tem muita gente Que acha Que é caro Né Então É Assim Você vai De moto Vai de carro Vai pagar Bem mais De moto Mais barato Porém, não vai levar conflito e tudo mais. Então, acho que é algo que tem que ser mais valorizado. Então, pode falar aí, se quer a vontade. Ah, isso mesmo. Isso mesmo, né? É. Fala o nome dessa ideia aí. Gabriel. Gabriel. Isso. Boca. Meu véi aqui, ó meu véi. É teu véi? É meu véi. Ó, meu véi. Então, vamos dar continuidade aqui. Ah, só mostrar aqui, aqui, aí. O carro. Aí é o... Eu ia achar os táxis aqui, ó. Então, pra você ver que tem que ser mais valorizado. Vamos só andar aqui na Ranta de Perlê. Vou pegar aqui, aqui, em Yanni. Tomate. É isso. Eu já até esqueci o que era que eu vou... Mas, o vídeo de hoje foi só pra mostrar aqui pra vocês, né? É... Mostra um pouquinho. Eu já mostrei aqui em outros vídeos. É... Se você não assistiu ainda, corra lá no cardzinho. Assista lá o vídeo que eu gravei aqui. É... A feira... É... 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 Olha as meninas aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mais alguma coisa que tu faz aí? Coceira Faz essas coceiras É Isso aqui também Como é teu nome? Inho Aí pessoal, a barraca do Inho aqui na feira Tudo bom Mas também vende tudo Vende cachorros Vende relógios Tu sempre está aqui na feira Todo sábado Valeu Boas vendas Valeu Então pessoal, mais uma iguaria Aqui Típica de Amargosa Que é essa cocada aí de coco maravilhosa É Em breve trazer a receita aqui pra vocês Essa cocada é Show de bola Faz sucesso aqui na cidade Então é É simples de fazer Que é só com coco e açúcar Mas Todo sábado eu tenho que comprar No mínimo duas É É Então Es É E Sempre einer Uma lich Eu Eu Quanto Ela W Foi Foi E se alguém estiver assistindo esse vídeo aí, não for daqui de Amargosa, como é que faz? Faz entrega, vende quantidade, manda pra fora, pra qualquer lugar? Então tá aí, já faça sua encomenda aí, beleza? Deixa no comentário aí. Então foi isso, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aí. Se ainda não é inscrito no canal, corra lá, se inscreva, a hora e a hora. Todos os sábados, esse novo quadro aqui no canal, tô na feira, beleza? Então, foi isso. Vamos curtir aí, vamos compartilhar no YouTube, no YouTube da Família e na Feira de Amargosa, Bahia. Música Quando toca essa batida, levanta o poeirão, a pancada do teclado que faz ser meio chão. Se não aguenta pra que ver, volta pra casa então, respeita a autoridade pra não virar confusão. Vai dançando assim, vai dançando assim, vai dançando assim, vai dançando assim, vai dançando assim. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma